E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E você tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho e também não ter rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eu frrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adal é demônio da Tasmana, eu sou o demônio de São Paulo. Você tem boa, por isso eu falo, você veio à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Verdade, tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é em dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água. Por que falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Nós viramos parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos cê me espancava e eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. E o parceiro, o parceiro é parceiro, rima o dia inteiro. Esse é o cara, essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Você tá ligado, esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai? Tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai pra tendo idade não proceder? Mas com essa barriga, quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. O freestyle é bom, agora cê não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Só caminho. Tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou gris gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Olha lá, pé de laranja lima. É que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa, em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar três chigris tristes. Então se engasga com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer chutar tua bunda. Com o peito do pé do Pedro, que era preto. Não, não. Aqui, você não deixava. Eu me engasguei com trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade. Não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada X. Cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez peio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação. Por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica. Mas só na segunda. O jabá tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o jabá é a minha segunda voz. Ah, sim eu tenho dentes tortos. Mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero, eu vou achar bonito. Eu entendi o poeta do bagulho. Eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir. Todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo, meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz. Mas só que foi você. Aí virou a trevas. Aí pegou uma trevas. Porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo. É isso mesmo. Eu vou te batendo. Eu vou te mostrando o meu filho de estaria vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê vê é iludido. Todo respeito do groin. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque? Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade. Agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você. Eu tô ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata. Meio repetitiva. Mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata. Não tá fudido, meu mano. Cê é o pior. Eu não copiei o Orochi. Em batalha eu cheguei. Fiz o que ele fez e fiz melhor. Fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Onde cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orochi é você. Pra você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Aí, família. Vai. 3, 2, 1. Viva. 3, 2, 1. Ei, ei, ei. Chegou na track, cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa questão aqui, cê tá ligado. Por isso, agora te explico no free. Você cita outros MC, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira. Que não ia ganhar de mim. 3, 2, 1. Me chamar de Crono. Eita. Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso, que agora você paga de coitado. Estudo feito. Igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite. Tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia com a Spunk, a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você espalcasse e não era filho, cê teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, cê tem outro e depois cê paga com karma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante persoa. Sabe muito bem que o Cante vem rindo embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha. Trinity Tyler. Cante te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz, falando no proceder. Eles mandaram Gugu e Gagá, queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima cê não tem potencial, é instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Cante te tirar da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha, eu boto pilha. Cê falou que ela era foda. Adivinha, ela é minha filha. Não, não, não. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários, top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, rima, sou o HDK. E aí